E aí, turma, em exercício 4, vamos fazer aqui a escala do mapa. Por que escala? Vamos pensar bem sobre isso. Turma, eu não vou conseguir desenhar o Brasil todo em uma folha, vocês concordam comigo? Então eu vou ter que usar uma escala de redução. Eu não consigo ver, e quando você deixa privada, é só você que vê, Caio. Você tem que deixar no listado. Coloca no listado e me manda. Oi? O Caio tá te chamando. Eu tô falando com ele, Laura. Faz assim, Caio, ó. Quando você coloca um vídeo, você tem o não listado, é esse aqui que você tem que colocar. Se você colocar no privado, ninguém vê. Ele falou que já tirou do privado. Oi, meu nome é Caio, do Colégio Novo Ideal. Sete minutos. E esse é o trabalho, tem uma temática que pede, que eu vou falar em relação da matemática. Aqui, também não é, mas é perto do vídeo. Então, ainda é usado muito pras construções hoje. Eu vou ver depois, tá, Caio? Tomara que seja bom, né? Porque você é uma pessoa inteligente. Só tem que aprender a fazer lição. Coisa que ainda tá difícil de te ensinar. Você quer aprender a fazer lição esse ano ainda, não é? Se você não é meu amigo, aí você já vai aprender a fazer esse ano, né? Tranquilo? É esse ano, viu? Você não tá mais com a professora Valesca, não. Tá bom? Tem que fazer as lições, meu amiguinho. Tudo bem? Tem que fazer, Caio. Não tem jeito. Sem lição, você não aprende. Se você não aprende, você vai mal na prova. Aí, sem lição, você também vai mal. Porque a sua nota baixa, então tem que fazer, tá bom? Não deixa eu te fazer mais, não. Você tem poucas lições feitas no e-mail, tá bom? Bem, turma, eu acabo... Eu falo assim, olha só. Aqui, vocês estão vendo que tem um número aqui, ó. 1 para 67 mil. Percebendo? O que que é isso? Isso quer dizer que um Brasil grande do jeito que é, ele não pode ser colocado no mapa. Então, tá? Vamos pegar aqui essa parte. Então, é... Quando ele coloca esta partezinha aqui, ó. Presta muita atenção. Ó, escala. Quando ele pega uma escala, se o número, se for 1 para 1, isso quer dizer desenho do tamanho real. Não tem como desenhar o Brasil inteiro em uma folha de papel. Se for, por exemplo, assim, ó. 2 para 1, quer dizer que era um desenho pequeno e você ampliou. Quando esse primeiro número é maior do que o segundo, é uma escala de ampliação. Agora, quando você tem, assim, ó. 1 para 2, ou seja, quando esse segundo número é maior, isso quer dizer que cada centímetro aqui vale 2. É igual aqui, ó. Cada centímetro aqui, nesse desenho, vale 67 milhões de centímetros. Aí, vamos ver o que que é 67 milhões de centímetros. Presta bem atenção, hein? Sabe aquela tabela lá que a gente sempre usa, que vocês vão ter que saber passar de quilômetro? Vamos fazer ela de novo. Até vocês gravarem. Então, olha só. Começamos, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro. Então, eu vou falar uma coisa um pouco engraçada, mas que os meus alunos grandões aprenderam. Eles pegaram esses três primeiros aqui, ó. K, H, da. Então, lembra disso. Eu sei que vai lembrar K, H, da. Entendeu? Assim, vocês nunca esquecem. K, H, da. Certo? Tudo M. Junto com a K, H, da, tudo M. Então, K, M, H, M, D, A, M, M. E aí, aqui, vocês colocam os menores. Os menores. D, M, C, M, M. Assim, nunca ninguém esquece. Certo? Eu quero transformar deste para este. Então, eu vou contar. Uma, duas, três, quatro, cinco casas eu vou mexer com a vírgula. Então, olha como é fácil. Vocês querem ver aí, né? Como é bico mesmo o negócio, né? Então, olha só. Vou colocar o K, M, aqui já. Porque eu sou um cara. Eu tenho alunos brilhantes que sempre me ajudam. E aí, eu vou colocar assim. Bem, quantas casas eu tenho que andar? Uma, duas, três, quatro, cinco. A primeira casa. A casa que você está, não pode contar. E aí, você conta assim. Uma, duas, três, quatro, cinco. E pimba, vírgula. Esse bando de zeros aqui, agora eu não preciso colocar. Então, eu só preciso colocar o seiscentos e setenta. Só um zerinho aqui depois da vírgula já está bom. Está aqui, olha. Quilômetros. Então, quer dizer que cada centímetro aqui, quer dizer seiscentos e setenta quilômetros? Sim. Só para você ter uma base, a São Paulo está aqui, olha. É um pontinho. Tem uma cidade chamada Presidente Prudente que ele fica bem aqui, olha. Nessa região. Aqui vai dar um pouco mais que um centímetro. Vai, eu sei lá. É que eu estou sem uma régua perto. Mas aqui vai dar... Só se você tem uma base como bate, a distância daqui para Presidente Prudente é por volta de seiscentos quilômetros mesmo. Dessa parte até a ponta do estado vai dar mais ou menos isso. Tudo bem? Então, essa aqui é chamada de escala. Escala de, no caso, redução. Aí vamos ver que o exercício fala. Com uma régua messa no mapa, a distância linha reta entre as capitais citadas e calcula a distância real. A distância linha reta entre Curitiba e São Paulo. Bem, vamos lá. Quem pode medir aí? Eu estou aqui a uma tela, vocês estão com a apostila. Pega uma régua e mede Curitiba que está aqui e até São Paulo que está aqui. Vê quantos risquinhos pequenininhos dão. Porque eu acho que não sei se vai dar centímetro aí. Quem pode medir aí para mim e falar? Ele quer a distância de Curitiba, que é daqui até aqui, São Paulo. Quem pode me falar? Mede e carrega aí. Deixa assim que eu vou ver depois, tá, cara? Agora não dá para eu ver. O meu deu seis trancinhos. É um seis. Um pequenininho, né? Sim. Todo mundo aí, vê se bate aí. Vê se bate aí, turma. Você falou seis, não chega a um centímetro, né, Isadora? Não. Eu mando seis, quase sete. Então, beleza. Eu vou colocar o que a Isadora me falou. Está entre seis e sete. Vou colocar os dois aqui. O que a Isadora falou e o que a Isadora me falou. Isso quer dizer que eu vou pegar cada uma dessas duas aqui e multiplicar por seiscentos e setenta que acabei de fazer ali, ó. Só que isso aqui é seis milímetros. Então, eu coloco zero seis. Tá bom? Bem, seis e zero é zero. Seis e sete é quarenta e dois. Vai quatro. Seis e seis é trinta e seis. Com quatro dá quarenta. Como tem uma vírgula, que vocês já aprenderam no mês passado, eu coloco uma casa. Eu vou fazer agora sete vezes seiscentos e setenta. Isso aqui é em quilômetros, tá? E aí eu coloco zero sete, porque esse aqui está em centímetro. E vocês mediram aí para mim em milímetro. Para ter um centímetro, tem que ter mais de dez milímetros. Sete vezes zero é zero. Sete vezes sete é quarenta e nove. Vai quatro. Sete vezes seis é quarenta e dois. Com quatro dá quarenta e seis. Tem uma casa depois da vírgula. Então, olha lá. Só para vocês terem uma base. A distância real, a real, tá? De Curitiba para São Paulo. Vou até mostrar para vocês. Estão vendo? Quanto que é? Quatrocentos e dois. Vírgula três. Então, quem acertou aí é a Isadora, que falou seis risquinhos. Às vezes você colocou meio errado aí, tá, Yasmin? Não, eu falei entre seis e sete. Você falou entre seis e sete? Só vi sete. Entre seis e sete. Bem, então está aí. Seis risquinhos. Então, deu certinho a medida real com a escala. Vocês concordam? Então, quando você tiver que usar um mapa, todo mapa tem escala. É só saber fazer um pouquinho, medir com régua e saber um pouquinho de matemática, que quer usar multiplicação. Acabou. Você sabe a distância das coisas. Alguém tem alguma dúvida? Não, né? Não. Não. A distância entre Boa Vista e Macapá, só que agora ele quer em metro. Então, eu quero que vocês olhem lá no mapa, meçam para mim a distância entre Boa Vista e Macapá. Vamos lá. Espero vocês me falarem quantos centímetros está dando. Professor, o meu deu um centímetro e meio. Cravado? Sim. Vê aí se mais alguém mede. Está bom, Gustavo? Lembra que ele quer em metro, tá? Então, ó. Boa Vista está aqui. Macapá está aqui, ó. Beleza? Um está aqui, outro está aqui. O terceiro, meu deu um centímetro. Ah, não dá. Mede isso aí direito. Ó, só São Paulo e Curitiba estavam dando seis isquinhos. É. Isso aqui tem mais. Um vírgula cinco. Então, ó. De duas pessoas bateu um vírgula cinco? Então, vamos fazer. Não, não bateu. O meu bateu. Como vocês sabem... É que você tinha falado um centímetro, né, Isaac? Como vocês sabem... A gente vai medir a régua. Como está dando centímetros agora, agora eu uso o e-mail. Então, eu vou colocar assim. Cinco vezes zero? Zero. Cinco vezes sete? Trinta e cinco. Cinco vezes seis? Trinta. Com três, trinta e três. Uma vez zero? Zero. Uma vez sete? Sete. Uma vez seis? Seis. Zero, cinco, dez. Vai um. Dez de novo. Tem uma casa aqui. Certo? Então, eu vou colocar uma casa aqui. Então, está dando em quilômetros. Em quilômetros. Mas ele quer em centímetros. Então, do quilômetro, para vocês terem uma base, ó. Vocês pegaram aí Boa Vista e Macapá, não foi? Não é o que ele pediu? É. Cadê? Aqui, ó. Então, vamos ver em quilômetro primeiro, porque vocês erraram. Presta atenção. A verdadeira distância, ali está dando mil e cinco quilômetros. Dá uma olhada aqui, ó. Vira aí. Eu acho que dá um pouco... Mil e centiões de quilômetros. Eu acho que dá um pouco mais aí. Dá uma olhada aí nos negócios de vocês aí. Dá um pouquinho mais. Eu acho que dá um centímetro certinho. Seis isquinhos. E ele está entre o seis e o sétimo risquinho. Sim. Um metro e seis. Está entre o cinco e o sétimo. Não. Ó. Vocês têm que colocar o zero certinho lá. Ele vai dar esse valor aqui, ó. Da régua, você vai marcar um centímetro. Aí, antes de chegar no dois, tem um risquinho aqui no meio. E aí, aqui tem um outro risquinho pequenininho. Ele está entre esses dois, ó. Olha aí direitinho, hein. Vira, hein? Sim. Não é um e meio cravado, é? Então, quando você estiver medindo mapa, turma, um milímetro. Ó, só você ter uma base, ó. Um centímetro, dá um centímetro, dá um centímetro e setenta quilômetros. Se vocês errarem um milímetro, ele está dando quase setenta quilômetros. Vocês entenderam? Então, não pode deixar para lá esse risquinho. E aí, como ele deu um risquinho e meio, então, são cem quilômetros que ele está dando. Pode ver que vai bater o resultado, ó. Presta atenção, ó. Um centímetro é seiscentos e setenta quilômetros. Um milímetro, ele vai por volta já de sessenta e sete quilômetros. Aí, um milímetro e meio, então, é sessenta e sete mais a metade de sessenta e sete. Então, vamos lá. Metade de sessenta e sete seria trinta e três e meio. Então, sessenta e sete mais trinta e três e meio, pode fazer a conta aí, ó. Aqui, viu? Pega aí, ó. Sessenta e sete mais trinta e três e meio, já dá mil e... Já está cem, ó. Um vírgula cinco mais aquele mil e cinco, quer ver? Dá mil e cento e cinco, ó. Chega bem mais perto do cento e onze, né? Como eu disse, ele é mais do que um vírgula meia cinco. Só que vocês não conseguem medir essas casas aqui com precisão. Vocês só conseguem medir essas duas primeiras com precisão. Entenderam isso daí? Escala, mede direitinho e carrega, viu? Se não, vai dar erro. Tá bom? Um milimetrozinho é setenta quilômetros quase. Tá bom? Mapa? É, porque é mapa, né, o Luara? Olha só, turma. Então, nós não vamos fazer esse cinco. Vamos para a próxima página. Não vamos fazer esse aqui também. Aqui a gente vai fazer alguns. A gente vai fazer esse nove aí, ó. Um mecânico de uma equipe de corrida necessita que as seguintes medidas realizadas sejam obtidas em metro. Então, vamos colocar aqui, ó. Em metro. Dá um print na tela. Coloca aqui. Então, vamos lá. Lembre-se do K-H-DA. K-H-DA, que mais? M, D, M, C, M, M, M. Então, vamos lá. Ele está no M-M. Então, vamos lá. A gente vai lembrar. K-M, H-M, H-M, D-A-M. Ó, K-H-DA. E M. Aí depois vem. D-M. O metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Ele quer em metros, né? É o decâmetro. Tá assim, não tá? É o milímetro mesmo. Ele quer as medidas em metro. Então, beleza. O milímetro não está aqui? Vamos ver quantas casas ele tem que andar para chegar no metro. Uma, duas, três. São quatro, porque não são os metros, né? Você não conta o milímetro. Ah, tá. Então, só três casas. Vamos colocar vírgula, então? Contando? Uma, duas, três. Pronto, tá aí, ó. Isso aqui é a mesma coisa que dois vírgula, três metros. Agora vamos ver a altura? Tá em centímetros. Quantos eu preciso para colocar? Então, Yasmin, você tá perguntando que hora nossa aula acaba. Você mesmo não tá fazendo várias lições. Aí como vocês não fazem lição e não respondem rápido, eu teria que fazer o quê? Hum? Cuidado, hein? Turminha, centímetro. Tá aqui. Para metro eu ando quanto? Um, dois. Ando um, dois aqui. A vírgula vai ser bem aqui, ó. Pode ver que eu dei uma, duas milímetros. Tudo bem? Copinha aí na postila, no caderno de vocês. Tá bom? Então tá aí, vou mudar. Aí ele pergunta onde já tá, né, a resposta. Dá uma olhada aí, ó. Dois vírgula três, um e sessenta. Então, seria qual? Esse aqui, ó. B de bola. Tá bom? B de bola. Podem anotar aí, B de bola. Beleza? A gente vai abrir de bola. Olha só, fração, turma. Faz tempo que a gente não pegava uma fração, né? Vamos lá. Vê qual é a Yasmin, que ela não gosta de fração. Você gosta? Bora. Não. E por que que ela tem que gostar? Ó, uma prova... Ela não gosta. Ela não gosta? A prova tem cento e cinquenta mil metros, turma. Só que os ciclistas completaram três quintos. Pra eu saber, é só eu fazer três quintos vezes cento e cinquenta mil metros. Aí ele quer saber quantos centímetros. Bem, metro pra centímetro eu coloco mais duas casas, né? Decímetro e centímetro. Pronto. Já tá em centímetro, tá? Existe alguém aqui de cima que dá pra simplificar com esse aqui de baixo? O que que vocês podem me falar? Isso. Então eu vou simplificar esses dois aqui. Aí o três permanece. O quinze dividido por cinco vai dar três. E os zeros eu também copio. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E três vezes três vai dar nove. Então isso aqui é nove milhões de centímetros. Tá bom? Copiei aí rapidinho. Tô esperando. Não arrancha o fundo. Alguma pergunta? Lorena, alguma pergunta? Alice, alguma pergunta? Caio, Pietro, podem falar, viu, turma? Pedrão, tá entendendo? Andrei, tá entendendo? Podem falar, tá, meninos? Isadora, oi. Eu acho que também está. Quem? O Andrei. É, eu tava vendo aqui. Bem, turma, não é difícil só você andar com a vírgula, né, saber a ordem certinha. Eu sei que vocês irão dar conta do recado. Então, com isso nós acabamos o tema um da unidade seis. Tá bom? Eu pergunto pra vocês agora, tá, antes de começar a ler essa parte aqui. Alguém já ouviu falar alguma vez na vida de perímetro? Eu já ouvi falar um pouquinho só de perímetro. O que vocês ouviram falar? Eu já ouvi. Mas vocês lembram o que que era? Não, muito bem. Ou só ouviram em filmes essa palavra? Perímetro. Não foi em filmes. Perímetro. Eu não ouvi essa palavra perímetro. É a medida do lado de fora de alguma área, não é pra você? Não tem área, é só somar os lados, ó. Dá uma olhada, ó. Toda vez que alguém falar perímetro pra vocês... Eu já ouvi falar a aula. Oi? Fala, Luara. Tá acabando a aula? Não. Ainda não. Só mais um pouquinho. Luara, grava que você vai fazer essa prova junto com eles também, ver algumas coisas. E aí depois não é pra ficar perguntando pra mãe, não. Pra que só? Vocês estão com marca-texto, ó. Quem tiver algum marca-texto, vai na apostila de vocês e coloca assim, ó. Quer ver? Ó, tá até já no jeito, mas eu quero que vocês façam um círculo aqui, ó. A soma das medidas de todos os lados de uma bolina... Eu tenho... Chama-se... Eu tenho marca-texto. Pode marcar aqui, ó. Faz um círculo bem grandão aqui, ó. Eu tenho marca-texto. Acabei de falar que você pode fazer isso. Tá sem apostila por quê, mulher? Igual dos meus amigos. Poxa, vocês também estão sem apostila, turma? Eu tô com apostila. É. Tá aí também, Luara. Como você fala que eles estão sem? Turminha, perímetro é a soma dos lados. Tá bom? Então, olha só. Se eu quero o perímetro desse retângulo, eu somo todos os lados. 2,5, 2,5. Meio mais meio. Dá 6. Se eu quero o perímetro do pentágono, eu somo todos os lados. Entendeu? Então, perímetro é só... Nossa, professor. Perímetro é só isso? Só isso. Não tem mais nada. Mais nada. Aí, ó. Perímetro de um polígono. Tá vendo? Tá vendo? Ele só soma os lados. Onde ele vai tentar fazer vocês errarem? Ele pode te dar um polígono que as medidas não estão todas na mesma unidade. Ele pode te dar alguém em quilômetro, decímetro, decâmetro, assim. Aí, por... Qual é o segredo? Se ele colocar todo mundo igual, é só somar. É só somar. É só somar. Fala, Luara. Diga. É... Sua câmera tá atrasada. Não, não tá, não. É só você sair e voltar pra aula, tá bom? Tá. Ô, turma. Se ele der tudo na mesma unidade, ou seja, tudo em centímetro, é só vocês somarem. Aí, se ele não der, aí é que tem que tomar cuidado. Só isso. Quer ver, ó? Olha só esses exercícios aqui, pelo amor de Deus. Eu peço, pelo amor de Deus, pra começar a fazer as lições do pessoal. Então, antes, agora eu quero todo mundo com o áudio aberto pra me responder o que eu vou perguntando. Mas quando eu mandar pra casa, é muito simples. É só fazer. Não vamos deixar de fazer, não, que senão vocês vão perder ponto, caramba. Então, vamos lá. Todo mundo comigo, hein? Cada quadradinho vale um centímetro. Então, marquem comigo aqui, ó. Um. Vamos lá. Continua contando aí. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Nove. Dez. Onze. Doze. Confirindo, ó. Confirindo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Dois. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Difícil, turma? Aí você escreve aqui. A professora lembra que eu fazia isso. Perímetro. Caiu tempo. Vamos dar esses restos. Aí de. Desse que você colocou pra casa. Porque eu gosto desses. É. Quem não gosta, né? Isso é fácil, né? Não, Isaac? É fácil. Vocês tem que gostar de todos da matemática. Manda as duas páginas. Tem duas páginas. Manda as duas. Não. Vamos fazer isso aqui agora. Que eu não quero ninguém deixando de fazer essa lição. Olha só. Ele tá falando que cada parte inclinada mede quanto, turma? Ó. Então vamos comigo. Dois centímetros. Dois. Quatro. Acho que tem vinte ou quatro. Seis. Três. Oito. Oito. Dez. Dez. Doze. Doze. Quatorze. Dezesseis. Dezesseis. Dezoito. Dezoito. Dois. Vinte. Vinte. Vinte e dois. Vinte e dois. Vinte e dois. Vinte e quatro. Vinte e quatro. Acho que quem vai que falou vinte e quatro antes de eu contar? Alguém falou. Eu. O Pedro, né? Eu falei. Aham. Ele só contou quantos tinha, deu doze, aí ele multiplicou por dois. Não foi isso, Pedro? Você fez? Sim, eu não tinha percebido que cada um era dois centímetros. Aí tinha dado doze no meu. Aí eu vi que o senhor falou ali que era dois centímetros. Aí eu só multipliquei por dois. Por dois, né? Então tá aí, turma. Porque ele foi de dois em dois, né? Cada um equivalia a dois. Tudo bem? Então, coloquem aí. Perímetro igual a vinte e quatro. Vocês viram que o exercício é fácil. Tá? Eu conto com todo mundo aí detonando esse tipo de exercício comigo, hein? Não vamos mais deixar de fazer, não. Eu só não tô fazendo porque não estou comendo. Mas quando eu acabar eu vou fazer. Tudo bem, senhor Isaac. Ó. Agora não vamos mais contar. Vamos fazer igual o Pedro falou? Cada quadradinho aqui, cada risquinho aqui vale três. Então, vamos contar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, onze, doze, treze, treze, quatorze, quatorze, quinze, dezesseis, sete, oito, nove, vinte. Vinte. Aí eu vou pegar esse três e vou multiplicar por três. Por três ainda. Sessenta centímetros. Sessenta. Fácil, não é? Centímetro. Pietro, tá vendo como é fácil? Caio. Professor, easy, bro. É, muito easy. Então, tá aí, ó. Bem fácil mesmo, hein? Esse aqui até o cachorrinho aqui faz. Você só faz assim, Totó, tantas latidas vale três. Olha só, outro desse. Bem, esse aqui o Isaac pediu pra vocês fazerem. Página 23, então, pra casa. Tudo bem? Anotem aí. Aí se alguém puder me colocar lá no grupo. Página 23. Isso. Eu vou até tirar uma foto direto, só com a página mostrando lá no grupo. Tá? Aí você, alguém pode reforçar lá. Página 23, ó. Até tirei uma foto da página. Página 23 pra fazer esses três exercícios, hein? Hã? Gravei um áudio pra vocês. Fácil, né? Então, eu não vou fazer porque o Isaac pediu aí e quer fazer aí. E, Pedrão, fácil, né? Fala aí. Sim. Hã? Turminha, dá uma olhada. Eu vou fazer esse dois aqui. Calcule o perímetro de um quadrado com três centímetros. Mas, vamos lá. O quadrado não tem quatro medidas iguais? Sim. Então, você vai fazer quatro vezes três. Isso, garoto. Quatro vezes três. Vamos colocar lá no chat da nossa salinha aí, ó. É só fazer, então, quatro vezes três, que é igual a doze. Certíssimo. Esse é o item A, tá? Vamos pro B. Triângulo e equilátero. Mas, o triângulo e equilátero não tem três lados iguais também? Então, aqui vai ser cinco vezes três, que dá quinze centímetros. O losango tem lados que mede sete. Turma, a losango é igual ao quadrado. Ele tem quatro lados iguais. Então, o losango vai ser o quê? Sete vezes quatro. Aqui dá uma... Vai dar vinte e oito. Isso mesmo. Então, nossa, assim, esse negócio de perímetro aí é fácil, que eu até, professor, nado de costa. Aí eu não posso falar mesmo, porque eu não sei nadar. Mas, eu também nadaria. Eu sei, professor. Eu faço natação. Eu não sei. O meu amiguinho, se eu cair num rio, ferrou. Não sei. Eu nado igual martelo. Eu sei fazer... Eu sei nadar muito bem, professor. Nossa, então você tá melhor aqui, eu vi, Laura. Eu fazia natação quando eu era pequena. Se lembra ainda? Ô, professor. Oi, Julia. Oi. Quem falou? Desculpa. Ah, não. Eu sou a Mayumi. Fala, Mayumi. Eu falo a Mayumi. Eu faço natação há 23 anos, como minha mãe fala. Ah, verdade. Eu lembro de vocês o ano passado nadando. Não. Ano passado eu não tava na escola. Não, não nessa. Lá no Jordano, não era? Ah, era no Jordano, sim. A gente fez meio que uma competição de natação. Isso, eu vi. Turma, perímetro. Então? Ó, presta atenção aqui. O problema desse exercício, eu vou colocar todos os lados aqui, ó. Vou pegar os 5 centímetros. Aí eu vou somar com aqueles 0,04 metros. Se vocês aprenderem a fazer esse comigo, acabou a brincadeira. Vocês conseguem fazer qualquer um agora. Aqui é centímetro. Aqui agora é esse 50 milímetros. Agora é esse 0,6 DM. E voltou pro 5. Então tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, se vocês aprenderem, Turma, é o que eu vou... Ó, ele quer tudo em centímetro. Então, olha só. Esse aqui já tá em centímetro. Eu preciso mudar ele? Não. Então, eu vou deixar ele quietinho. Vamos fazer o KH, dá? K-H-Dá. Aí depois eu coloco um M. Aí eu coloco DM, CM e MM. Turma, esse aqui tá em M. Ele quer em CM. Então, eu vou ter que dar duas casinhas para a direita. Como a vírgula tá aqui, eu vou mandar duas casinhas. Então, ela vai mandar uma, duas. Então, ela vai ficar 4, CM. Aqui já tá em CM. Então, copia. Aqui não tá em CM. Tá em MM. Então, eu tenho que andar só uma casa vindo pra cá. A vírgula tá aqui, ela vem pra cá. Então, vai ficar 5, CM. E aqui tá em DM. Tem que virar CM. A vírgula de uma casinha, então ela vem pra cá e vira 6. Eu mandei dois vídeos. Um vídeo da nossa última aula e um vídeo que eu gravei pro meu amigo, que era da idade de vocês. Assistam que lá eu tô explicando não só isso, mas outras unidades. Não só de distância, mas de área, de volume, tá bom? Vamos somar tudo agora, turma? Então, olha só. Vamos pegar aí o perímetro. Olha como é fácil essa matéria. 5 mais 5 dá 10. 6 mais 4 dá 10. E isso dá 23. Olha só. Tá aqui, ó. Alguma dúvida? Não. Então... Não. Tá fácil, não dá? Sim. Então, Luara, você entendeu, querida? Transforma tudo em centímetro. Pra Luara, ó, turma, isso é pra Luara, tá? Luara, pra você, o que você tem que aprender nessa aula de hoje, é que o perímetro é só você somar os lados. Então, pra você, eu vou dar tudo com a mesma unidade. Pros outros alunos, eu vou dar com as unidades bagunçadas, igual tá aqui. Então, vamos fazer mais um, e aí o outro fica pra lição de casa, e acabamos a aula hoje. Combinado? Tá bom. Fechou? Sim. Assim vocês vão descansar um pouco. E lá vamos nós. Vamos lá. Este daqui, ó. Esse aqui eu vou fazer pra vocês. Aí, esse daqui, a gente acabou de fazer ali em cima. Tá até voltando, ó. Ele pede pra desenhar. Eu ensinei vocês a desenhar, mas não há necessidade. Vamos lá. Me ajudem aí, hein, turminha. Me ajudem, porque vocês são feras. Nós somos o sexto B. Fala aí. Vamos lá. Turminha, ele quer tudo em centímetro. Então, vamos copiar esse cara aqui. Ele já tá em centímetro? Já. Sim. Então, deixa ele aqui. Não vou mexer com ele. Esse aqui tá em centímetro? Não. Não. Então, vamos copiar ele em vermelho. Tudo que não tiver em centímetro, eu vou colocar de outra cor. Só pra gente deixar marcado aí. No caso, ele está em? Metros. Metros. Mais. Esse aqui tá em centímetro? Sim. Sim. Esse aqui tá em preto. Mais. Esse aqui tá em centímetro? Não. Não. Zero, três, dm. Mais. Esse aqui tá em centímetro? Sim. Sim. Dois vírgula um centímetro. Mais. Turma, a última medida que sobrou tá em centímetro? Não. Então, eu vou colocar em vermelho. Luara, você ouviu o que eu falei pra você? Eu vou colocar tudo na mesma unidade, tá bom? Mas é só você lembrar que quando eu falar perímetro, você vai ter que fazer soma, tá bom? Turma, quem tá em vermelho tem que mudar, não posso deixar daquele jeito. Então, vamos fazer o nosso pequeno colo... KM, HM, D-A-M, M, D-M, C-M... É melhor você mandar no WhatsApp. M-M. Para de preguiça, mulher. Turma, esse vermelho aqui, ele está em metro. Você quer ver o meu cabelo? Não. Aí eu quero que você passe para centímetro. Eu vou andar duas casas com a vírgula. Então, eu copio esse 2CM. Pode ver. A vírgula, olha, eu ando duas casas. A primeira nunca conta. Então, eu vou contar uma, duas. Então, ele vai ficar 2,4CM. Esse aqui já tá em CM, só vou copiar. Esse não tá em CM. Então, vamos analisar ele. Ele tá em DM. Ele tá nesse aqui, ó. Então, vamos tirar as marcações que eu tinha feito. Então, olha como é fácil, turma. Ele tá aqui, ó. Então, ele só precisa andar uma casa indo para a esquerda. Então, presta muita atenção. A vírgula tá aqui. Se ela vir pra cá, esse aqui vai ficar 3,0. Então, vamos colocar aqui, ó. 3,0CM. Esse aqui já tá em CM, eu copio. E agora, esse aqui, por último. Ele está em MM. Ele está aqui, ó. Tá vendo? E ele tem que vir uma casa agora para... Da direita pra esquerda. Então, ele é 15. Então, eu vou colocar 1 e o 5. E vou colocar a vírgula aqui. Pronto, agora ele virou centímetros. Agora, vamos somar tudo? Ó, 1,5 mais 1,5 dá 3. Mais 3 dá 6. Então, aqui já é 6 centímetros. Vamos colocar ele aqui de lado. Ó, pegando esse, esse e esse, já são 6. Se eu pegar o 2, mais o 2,4 dá 4,4. Com mais esse 2,1, vai dar 6,5. Centímetro também. E aí, eu vou somar, porque agora eu peguei o resto, né? Então, aqui vai dar 5 e aqui vai dar 12. Então, esse aqui é o... Perímetro. Tudo bem? Beleza, turma? Sim. Então, olha só. Fácil. Desculpa, professor. O que foi? Desculpa. Mas, do quê? Você não fez nada? Turma, olha só. Então, eu fiz aqui o exercício 2 e 3 inteirinho. O exercício 4 não precisa desenhar, tá? Não precisa desenhar. Só quero que você coloque o perímetro. Se ele é um quadrado de lado 10... Quadrado tem 4 lados iguais, turma? Então, quanto que vai dar esse 4 aqui? Perímetro. Pode falar, professor? Pode, claro. 40? 40. Isso aí. E o triângulo com o lado 9? Qual é o perímetro? O Alícia, você aprendeu o que é perímetro? Responde aí, por favor. É que, às vezes, você está muito quieta, fia. Pode falar, professor? Para ver? Claro. Pode falar. É 27? Isso, 27. Alícia, você está entendendo? Você está muito quieta, mulher. Bem, turminha. Dá uma olhada, ó. E aqui nós vamos terminar a nossa aula. Eu vou parar aqui nessa página. Então, é aqui que eu estou parando a minha página. Então, para a aula de hoje, o que eu quero que todo mundo faça? A página 23, né? Que é fácil pra caramba, que está lá. Direção de casa, que é o perímetro. Pelo amor de Deus, não me deixem de fazer, tá? Porque é muito simples. Então, todos que estão aqui presentes, me coloquem um ok se entender o que é para fazer na página 23. Coloquem um ok para se todo mundo entender o que é para fazer na página 23. 23 seria aquela que... É, aquela do perímetro que você pediu. Isso. Então, está aí, ó. A Isadora ok, Pedro, Marjorie. O restante da sala não entendeu? Quem entendeu, coloca ok. Senão, eu explico de novo. A Mayumi entendeu. A Alicia. A Alicia, você fica muito quieta. Aí, ó, depois, nesse quarto trimestre, nossas aulas vão... Quando é dobradinha, elas vão voltar, viu? Porque eu estou alcançando o pessoal do sexto A. Você é uma das que vai ter que ficar sempre à tarde, viu? Você quer para ser aprovada, não quer? É, lição de casa que você não me entrega. Quem não me entregou o trabalho até amanhã, tá bom? Vou assistir o seu hoje, tá bom, Caio? Turminha, arrasta lá a vista para vocês aí. Professor? Oi? O que eu ganhei do meu pai essa semana? Não entendi, Isaac. Tô me errada. Diga. Olha o que eu ganhei do meu pai essa semana. É um livro? É, uma bíblia. Olha que legal a capa. Gostei. Deixa eu ver, Isaac. É um leão. Eu também vou ler. Eu quero ler o livro do Código da Vinci. Eu peguei na minha avó. Legal também. Bem, Turminha, pode sair, tá? Acabou a nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido. Vocês viram que é bem... Luara, você viu que perímetro é só somar os lados, tá bom, Luara? Mas como que eu vou fazer?